A gente foi pra Facina e teve gente que veio ver o Rock'n'Roll. Quem falou que o Rock'n'Roll ia passar batida aqui na Ana Clara, se enganou. Tá aí essa banda aí que há mais de 10 anos, esse pessoal tá tocando junto. E hoje tem a presença super especial do Kleber Chiru aí. E também do tecladista Serginho, é isso aí. Então vamos lá, gente, com vocês aí, Carica. Vamos de Raul Seixas e toca Raul aí, meu. E Marcelão na gaieta. E Marcelão na gaieta. E galera, esse é o Rock'n'Roll, com esse frio danado, esse é Raul Santos Seixas. A minha enfermeira tem mania. de artista, que é bem minha como crente, que é uma trapeza e chato, eu não vou dizer que eu também seja perfeito mas foi me desciou a só querer nadar no vento o maluco sou eu o maluco sou eu o uso que guardava o sol tá com o bagão o maluco, o filé que me quis jogar tudo boa seu sapo é ocupado, anda numa de horror foi só dar um carinho no seu tipo de amor quando acabar o maluco sou eu quando acabar o maluco sou eu como é que é, Luiz? eu sou um lucro mas sou feliz muito mais o maluco é quem me diz eu sou o dono dono do meu país me felicitando mesmo me morre isso nem o governo tem polícia e nem censura é tudo gente filho meu advogado jura já pensou o dia que o papo se tocar e sair pelado pela Itália a cantar e sair pelado o maluco o maluco para acabar o maluco shibu na guitarra sobra E eu sou uma Sou feliz Um clube a louco Que me diz Eu sou o dono Dando do meu marido E feira de Santana Mesmo em Paris Todo o povo Vindo nem polícia e me censura É tudo um jeito fino É meu advogado juro Já pensou no dia Que o Papa se toca E sair pelado pela Itália A cantar Aham Eu sou eu Eu adoro E eu adoro E a jin navigating E a jin Arab E a jin Arab E a jin Arab Que prazer retornar aqui Nesse 21 de agosto Há 28 anos atrás Raul partia para uma viagem incrível Da qual um dia Faremos parte sem pressa Incrível Maior mistério Que se pode ter Não é amarelo? Isso, isso, isso E todo mundo é roga e roga